Trinta e seis minutos, começando o CBN Spots, primeira edição desta sexta-feira, 14 de maio de 2021. João Carlos de Freitas está usando a camisa de uma seleção, hein? Vamos ver quem vai acertar a seleção que o João Carlos de Freitas está usando a camisa. E falando em seleção, saiu agora há pouco a convocação do Tite para os jogos da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo. Três jogadores que atuam no futebol brasileiro, porque antigamente era assim, né? O torcedor ficava feliz quando o jogador do time era convocado, agora fica bravo porque o futebol brasileiro não para durante as datas FIFA, né? Para os jogos contra Paraguai e Equador, os jogadores são os seguintes. Goleiros, Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras, ou seja, vai desfalcar o Palmeiras. Laterais, Daniel Alves, desfalca o São Paulo, Danilo da Juventus, Alexandro também da Juventus, Renan Lodi do Atlético de Madrid, Zagueiros, Éder Militão do Real Madrid, Lucas Veríssimo que foi do Santos para o Benfica, Marquinhos do Paris Saint-Germain e Thiago Silva do Chelsea. Meias, são quatro jogadores porque eu tinha esquecido de um aqui. No meio campo, então, Casemiro do Real Madrid, Douglas Luiz do Aston Villa, Everton Ribeiro desfalcando o Flamengo, Fabinho do Liverpool, Fred do Manchester United e Lucas Paquetá do Lyon. Atacantes, Everton Cebolinha do Benfica, Roberto Firmino do Liverpool, Gabigol do Flamengo, Gabriel Jesus do Manchester City, Neymar do Paris Saint-Germain, Richarlison do Everton e Vinícius Júnior do Real Madrid, são esses os jogadores. Nelson Ferreira, camisa da Inglaterra, Lázaro, Holanda, Sérgio de Hortolândia, Holanda, Milton Varane de Valinhos, Alemanha. Vamos ao YouTube. Cristiano, Uruguai, Michael Peter, Holanda, Amaro Fernandes acertou. Quem mais acertou? Conrado acertou. O ouvinte final do telefone 0737 acertou também. E com a camisa de la Esquadra Azurra, a Itália. Bom dia, João Carlos de Freitas. Bom dia, bom dia, Guarizzo. Bom dia a todos os amigos da CBN. Pois é, agora está um friozinho, né? Mês de pizza. Uma pizza vai bem, né? Opa! E uma macarronada italiana vai bem também. Estamos aqui homenageando os amigos italianos. Uma das maiores seleções, né? É tetracampeão, tetracampeã. Tena que não atravessa um grande momento, mas sempre vale a pena homenagear a Esquadra Azurra. É, a gente espera que volte, né? Como Guarizzo de pai e falopa de mãe e minha segunda seleção, obviamente, né, João? É, é verdade. Ô, João, agora, depois da gente falar... Primeiro, cê quer dar algum pitaco na convocação da seleção? O jogador, hoje o torcedor fica bravo de perder o jogador? Como é que a seleção... O que significa a seleção hoje para o torcedor, João? É, não há uma conexão, né? Por N razões, né? Hoje, realmente, a seleção brasileira ficou distante do Brasil. Só queria comentar rapidamente, Guarizzo, que a gente... Se eles chamam o Dani Alves, o Marquinhos e o Diago, você já tem três titulares aí, né? E três titulares veteranos, né? Tem três titulares onde não houve aparecimento. Por exemplo, o Dani Alves não está sendo convocado pelo momento dele, por ser, né, um jogador que ainda consiga, né, consiga entregar aquilo que ele já entregou. Mas ele está sendo convocado porque não tem outro, né? E ele ainda mantém aquela frângula de seleção brasileira. Mesmo se aplica o Marquinhos e o Diago Silva. Não tem como renovar, sabe? Porque se você tem substituto, não justifica convocar esses jogadores. Mas nessas funções aí, são os melhores que nós temos mesmo, né? São os melhores. E por mais longe pra você, viu, os laterais esquerdos que estão convocados, o Danilo, o Alexandre, o Renan Lodi, né? E quem mais? São quatro, né? Danilo, o Alexandre, o Renan Lodi e o próprio Daniel. E o próprio Daniel. Mas os outros laterais esquerdos, né? O Danilo e o Renan, O Felipe Luiz joga mais. O Felipe Luiz joga mais. Não estou falando nem do Marcelo, né? Porque o Marcelo parece que já está no outro patamar, já está, né? Encerrou o ciclo, né? Já está na cabeça longe. Eu acho que sim. Mas o Felipe Luiz, no momento, ele joga mais. Então, se a gente for ver ao pé da letra, nós não estamos conseguindo substitutos. Temos o Neymar, que é, vamos dizer assim, que é extra classe. A gente tem muita esperança no Gabigol, mas não tem realmente, não está surgindo o Marvado, né? No fundo, no fundo, a situação do Neymar na seleção, é muito parecida com a dele no próprio Paris Saint-Germain. Porque no Paris Saint-Germain, o Neymar, na verdade, ele tem o Mbappé. E os demais são jogadores, assim, para aquele nível. Não vou dizer do Marquinhos, mas o Marquinhos joga lá atrás. Mas os demais são jogadores comuns, né? O próprio Di Maria, que é um jogador, assim, badalado. Mas o Di Maria nunca decidiu nada também, né? Então, na seleção, é a mesma coisa. É a mesma coisa. O Gabriel Jesus reserva, hoje, né? Nem sei se é o primeiro reserva. O Richarlison, parece que estacionou, né? O Vinícius Júnior é um grande jogador, o menino que está, né? Eu acho que realmente está certa a convocação dele. Mas ele tem um defeito gravíssimo, né? Para nível de seleção brasileira. Acho que todo mundo sabe qual é o defeito do Vinícius Júnior, né? Ele não tem amizade com o gol, né? Naquela posição, ele precisaria fazer mais gols. Guarizu, é o seguinte, eu acho que vai ser complicado. Não nas eliminatórias, mas em termos de Copa do Mundo, sinceramente, nós estamos, continuamos abaixo dos europeus. Até... Como...